E o presente dele chega quando? É mentira, vai dar nada. Acho que hoje é no final da tarde. Não. Não vai dar presente nenhum. É que é algo assim muito significativo. Então eu acho que vai ser tipo dar ou desce. Você tá me deixando sem palavras hoje, sabia? Tá bom. Mas sério, o presente é real. É real, é verdade. É. Você vai me dar hoje o presente? O presente, sim. Chegando eu já te aviso. Até quando é que você vai me dar o presente? Ai, gaguejando assim não vai comer nunca. Você põe tão gostoso, caralho. Ah, amiga, dê a ele. Não, não. Ah, esse bicha besta da porra, viu? Hoje não, Faro. Dê, papai. Dê a ele, parece que é um copo d'água. Mas não pode negar, um copo d'água é uma mamada. Máquina que não usa em ferruja, viu? Ei, eu tenho um priquitinho de... Oh, um sabonetinho de priquito com o negócio. Fica sensacional, né? Mas você já desculpou que a priquitinha também tá novinha. O que é que você mais gosta em uma noite de amor com uma mulher, fio, fio? Por incrível que pareça, vai parecer, ó. Já tô vendo a cara da hora que não vai acreditar. Eu sou escorpiana igual você. Eu também. Fala pra ver se é a mesma coisa. Não me morte. Não, acredito muito quando dá choque, sacou? Porque performance não existe. Eu não tenho um priquitinho que dá choque não, irmão. Você entendeu. Ixi, zizi, zizi. Mas assim... Não, aquele negócio que você ia fazer. Não, não tem forma, uma performance. Mas não tem gente que às vezes vai fazer uma performance e é mó bosta. Aí você não sabe fazer. O que você mais gosta? Eu gosto de pegar gostoso, entendeu? Ah, foder dueto. Não, não é foder. É o que eu tô falando. Quando tá junto, não adianta você foder sozinho. Não, foder sozinho não existe. É, pô. Eu conhecendo ela, ela é essa marra toda assim, tá? Depois que ela se apaixona, já era. Vira uma bonequinha. Mas eu vou te falar, eu aposto que a gente na cama... Quando isso acontecer? Deixa eu filmar. Deixa eu ficar lá filmando. Eu sou de boa. As pessoas têm que ter esse conteúdo, né? Deixa eu filmar a primeira vez? Eita, ia ser massa, olha. Eu não ia dizer nada, ia ficar calado embaixo do lençol. Só a minha mão pra ficar no celular. Gente, meu trabalho é esse. Eu me realizo assim. O diretor de filme pornô é ele. Não, é só o comecinho. Só as preliminares. Quando começar o batidão, eu saio. Pra não voar em mim. E eu engravidar. Não, eu, quando eu coisar, vai sair leite ninho, irmão. Vai sair leite em pó. Porque é muito tempo, né? Sabe, mas caiado. Sabe aquele filme Todo Mundo Espânico? Polenguinho, mas eu não... Não, polenguinho é corrimento, nós gente. Sabe aquele filme com o homem, dispara, todo mundo em pânico e cola a mulher no teto? Vai ser eu com você. E eu lá também, e eu lá. Se fala só uma coisa, que minha mãe tá curiosa. É satisfatório? Você já teve sinais. Não, eu nunca tive sinais. Nunca tive. Ali foi só... O pequeno fio... O pequeno fio fio... O pequeno fio fio... É do tamanho de um cigarro ou é um pouco maior? Do tamanho do charuto? Veja, de um cigarro? Não, cigarro tá doido. Não, você tá com essa cara de pau, né? Eu queria, juro, eu queria saber. Eu tenho essa curiosidade. Pegar de verdade, você vai sentir... Ai, que pegada leve. Tem que dar um toxicólogo, um travacão, um tulabanco. Ai, mano, desculpa, licença, rapidinho. Eu não vou te beijar, tá? Fica em paz. Mas é só pra fazer... Ih, tô arrupiando, sai disso. Não gosto que veste o meu percoço, não. Ih, peraí. Ele tá todo arrepiado. Sai, sai, sai. Vamos fazer o seguinte. Eu vou treinar agora. Vocês também vão treinar, né? E aí... E aí, à noite... Treinar com o cigarro, né? Se o presente chegar... Ei, você tá muito arriado, viu? Você tá muito... Você tá muito na dela. Ai, eu não disse em ela. Você tá muito na dela. Só eu, né? Só eu. Deixa, deixa eu levar a culpa. Igual de mordidinha. Que cheirosinha você hoje, velho. Vou te falar. Qual que é o beauty? Deu beauty? É. Vai lançar ainda. Nossa, cheiroso, meu. É na pub já. E eu vi o peito dela. É lindo o peito dela. Ele ama o meu peito. O peito dela é lindo. Não vi ainda. E nem foi dele. Quem quer? É bem bonitinho. Você falou quando você bebe, você fica lá. Ei, ó. Vocês vão passar... Ei, meu brother, vocês vão passar dez dias juntos. Se não comer, não come mais. Se não comer, não come mais. É mesmo. Se não comer, não dá mais também. Não vê com esse papinho, não. Eu dou a hora que eu quiser. Todos os meus ex é aqui, ó. Todos. A mãe também.